Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje eu estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de Snake Rebels, esse joguinho de cobrinhas maneiro. E hoje eu recebi dos desenvolvedores do jogo a nova skin Natalina Madeirona. Mano, olha que linda essa skin Natalina. Mano, ela é muito rara, muito maneirona. E é claro que eu vou jogar com ela hoje. Eu coloquei até uma camiseta vermelha para combinar com a minha skin maneirona. Mano, bora personalizar ela. Tem uma reninha na frente, vou colocar uma pequenininha atrás porque eu sou um papenel bem gordão. Caraca, velho, dá para colocar presentes. Tá pronto. Mano, a cor vou deixar essa cor aqui mesmo. Cor vermelha Natalina. Olha o tamanho dessa skin Natalina. Bora lá, bora jogar. Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Então se inscreve no canal, velho. Ajuda demais o canal do Abut. Deixa o like e me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Bora lá, bora jogar no modo clássico. Qual vai ser a fase? Novamente a fase do Minecraft. Ih, morreu. O gigantesco morreu. Caraca, quase que eu matei o porco também. Nossa, mas não deu massa nenhuma? O que é isso? Eu achei que eu ia ganhar um monte de massa, não deu nada. Nossa, que estranho. Ah, não. Caraca, tô dando sorte, hein? Tô dando sorte nesse início de partida. 400 pontos. E esse cara tá querendo circular a nós, hein? Vou deixar não, velho. Passar por aqui mesmo. Vamos lá, minha skin rara? Galera, vai deixando o like e se inscrever no canal se você gosta do Abut Gamer. Olha lá, agora sim, agora sim. Foi lá. Olha o tanto de massa. Não, os caras pegaram. Se inscreva no canal se você gosta do canal do Abut Gamerão. 1.200 pontos. Tô crescendo, tô gigantão em 21º lugar, hein? Mas eu tenho muito a crescer, velho. Caraca, pra chegar em 5º lugar eu preciso de 10.000 pontos. Caraca, velho. O joguinho tá cada dia mais difícil, hein? Ó, galera. Tô utilizando aí a tag AB. Que é o maior clã de joguinhos ponto e o e joguinhos de minhoca do Brasil. Então, mano. Sempre utilize a tag AB, velho. Vai ser do clã AB. Ah, rapaz. E AB não mata AB. Opa. Eliminado. Outro fantasminha, velho. Que chato. Toda hora fantasminha. 1.600 pontos. Mano, tô grande já. 14º lugar. Agora essa é boa. Essa é boa demais. Olha o tanto de massa. Parece que se mover assim ganha mais massa. Que massa. Eu não sabia disso, hein? Se você ficar se movendo assim você ganha mais massa. Que legal, cara. 2.697 pontos. Caramba, deu certo a estratégia. Então, se você ir se mexendo, você ganha mais massa. Você consegue pegar mais maçãzinha. Que legal, velho. Como ao quinto lugar, hein? Quero entrar no ranking. Nossa, achei que eu ia ter morrido agora, hein? Achei que eu ia morrer agora, hein? Do jeito que eu sou azarado. Galera, seguinte, ó. Seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Eu quero que você comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca, noel. Minhoca, noel. Porque eu sou uma minhoca, noel. Uma minhoca, papai noel. Minhoca, noel. É a nossa palavra secreta. Ó, vai se mexendo assim que você ganha muito mais massa, velho. Olha isso. Olha o tanto que pega. Caraca, eu vou descobrir só agora, velho. Eu consegui descobrir isso só agora. Olha o tanto de massa que pega. É um novo bug. É um novo bug do jogo. Não é possível. A gente ganha muita massa assim, mano. Eu tô gigantesco. Vem. Ó, agora sim, hein? Dá no amiguinho lá, ó. Dá nele. Beleza. Só cuidado pra não bater, né? Olha lá, bateu. Ele bateu em mim, velho. Quase 4 mil pontos. 4 mil pontos. Mano, bom demais. Tô em décimo lugar, hein? Tá bom demais. Não é um rank, mas décimo lugar é muito bom. Vem lá pegar. Ê, rapaz. Eu vou ganhar um monte de ponto. Agora eu sei pegar ponto, rapaz. Agora eu sei crescer no joguinho, hein? Agora eu sei crescer no joguinho, velho. Eu não sabia crescer. A boot besta, eu não sabia crescer. Agora sabe. Quantas minhas? E pega. Mano, eu tô muito grande. Oitavo lugar, hein? Mano, 5.100 pontos. Gigantesco com a nossa skin raríssima Natalina. A nossa minhoca Noel. Ó, rapaz. Sai fora. Mano, eu tô muito gigantão. Galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Pra sempre ver o abute ficar gigantão nesses joguinhos maneirões. Aí outra. Ah! Olha que massa, mano. Olha isso, cara. Olha o tanto de massa que eu pego. 6.000 pontos. 6.000 pontos. Aqui, de novo. Ah! Tô muito grande, velho. Tô muito gigantesco. Vai girando assim, ó. Você pega muita massa. Aí, ó. Ó, ó, ó. Boa demais, galera. Boa demais. 6.800 pontos. 7.000 pontos. Opa, opa. Sai. Não vai bater. Ih, rapaz. Me acertaram ali embaixo, hein. Caraca, toda hora. Ô, louco. Tô me acertando ali embaixo, hein. Ou bateram em mim. Eu acho que bateram em mim. Bateram aqui, ó. Os caras me perseguindo. Vaza aqui, rapaz. Os caras bateram em mim, mano. A Butch tá jogando demais. Ó, boa demais. Joga ali. E vou errar. Quarto lugar. Entrei no ranking. Caramba, que legal. Entrei no ranking. Quarto lugar. Quase 8.000 pontos. O segredo. Olha eu aqui de novo. Mano, tô muito grande. Muito grande, velho. E reparem que só eu tenho essa skin rara aqui, velho. Só eu que tenho. Ela é muito rara. Quase 9.000 pontos. Ai. Morreu gigantesco. Calma. Ah, não, velho. Morreu gigantesco ali. Pronto de massa. Ah, não. Vira. Vou circular. Circulei, amiguinho ali. Circulei o amiguinho ali. Ah, cara. Mas não adianta perder tempo circulando, né? Acho que não adianta, não. Só perde tempo. Deixa ele. Deixa ele sobreviver. Pega. Boa. Ó a conexão ruim. Não vai cair agora, hein, conexão. Pega. E essa, boa. Quase 10.000 pontos. Mano, chegando a 10.000 pontos, eu tô feliz. Nossa, tiraram um monte de ponto meu ali, velho. Pega, 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 pega. Ele brilha ali. Ah, não. É fantasminha. Mas corre. Fantasminha ajuda a pegar as massas aqui sem morrer. Corre pra tentar achar outra bolotinha. Rápido. Ah, não, cara. Não acha mais bolotinha agora que eu preciso. Pega o monte de massa. Quase 10.000 pontos. Quase 10.000 pontos. Ah, agora sim. Vem 10.000 pontos, vem 10.000 pontos, vem 10.000 pontos, vem 10.000 pontos. Eu preciso de 10.000 pontos, velho. Vou chegar a 10.000 pontos. 10.000 pontos. Boa demais, mano. O meu objetivo era chegar a 10.000 pontos. Consegui. Olha que massa, velho. Gigantesco demais. Terceiro lugar, 10.000 pontos. Agora levei um golpe ali e perdi os 10.000 pontos. Vou pegar de novo. Olha isso, velho. Que isso? Os caras agora me acertam toda hora? Galera, cheguei a 10.300 pontos. Estou feliz demais. Consegui ficar gigantesco. Então, se você gostou desse vídeo madeirão, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e... Tchau. E Feliz Natal para todo mundo. Tchau. Mando e olha isso. Parei de gravar e estou aqui em segundo lugar. Com quase 13.000 pontos, velho. Cheguei... Mano, tive que voltar a gravar porque eu cheguei a 13.000 pontos. Que que é isso? Estou muito gigantesco, velho. Quase 14.000 pontos, mano. Galera, valeu e... Tchau. 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 Tchau.